Um golpe quase perfeito que durou um ano até ser descoberto pela polícia. Os criminosos foram presos em flagrante, vendiam motos pela internet, tinham até uma central telefônica para enganar as vítimas. Os anúncios eram feitos na internet, em sites conhecidos de venda de veículos. Os criminosos se passavam por funcionários de grandes montadoras e anunciavam as motos com preços bem abaixo dos de mercado. 20% num veículo zero quilômetro novo, né? Neste vídeo, um deles conta como funcionava o esquema. Eu me passo como se fosse uma pessoa que trabalhasse no faturamento da fábrica. Me peço a documentação para estar gerando aqui a ordem de fatura e me envio para eles. A ordem de fatura é um boleto a ser pago pelo comprador. A cada compra, o lucro era de 5 a 8 mil reais. O dinheiro caía direto na conta dos criminosos. A quadrilha chegou a montar um escritório na casa de um dos golpistas em Santo André, no ABC Paulista. Era de lá que o grupo respondia às mensagens dos compradores interessados e oferecia um contato telefônico, que funcionava como uma central de atendimento. Vitor Pereira da Silva, Cleiton Pereira dos Santos e Vitor Lira da Silva, o líder do grupo, sem passagem pela polícia, foram presos em flagrante e respondem agora por estelionato e formação de quadrilha. Além deles, outros integrantes do grupo lucravam. Todas as pessoas que forneceram as contas ficavam com 30% do valor depositado. Os correntistas identificados também serão chamados para prestar esclarecimento e serão indiciados formalmente pelo mesmo crime. Nesse primeiro dia, foram identificadas oito vítimas do golpe. Mas como o grupo atuava há pelo menos um ano, a polícia estima que esse número seja muito maior.